E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William e esse vai ser o nono episódio da nossa série de Final Fantasy XII. Essa intro aqui, inclusive, eu tô fazendo após eu voltar de viagem, mas só que parte da gravação foi feita antes de eu viajar. Além disso também, eu planejei fazer mais coisas, porém, parte do vídeo corrompeu, deu muito problema aqui. Muita coisa da minha viagem também, eu deixei pra última hora, então eu tive que fazer esses preparativos e não consegui gravar muita coisa. Tanto que depois de eu voltar de viagem, eu fiz uma outra gravação, adicionei mais umas coisinhas antes da gente ir pra Bahreem Passage. O vídeo vai estar um pouquinho picotado, mas acredito eu que as informações ainda estão bem claras. Outra coisa também é que nesse meio tempo entre eu ir viajar e voltar, acabou o tempo de inscrição pra ganhar este book. Então eu vou fazer o sorteio no sábado agora, dia 19 ou dia 20, eu vou ver ali. Vou fazer a live depois das 9 horas, talvez eu abra um pouco, mas após as 9 que eu vou fazer o sorteio e a gente vai ver com quem vai ficar. Outra coisa também é que eu vou dar 3 dias pra pessoa poder responder, porque eu acho que se ela não fica visitando pelo menos 3 em 3 dias o canal, ela não é tão frequente. E eu gostaria muito de que as pessoas mais frequentes tivessem mais chances de ganhar esse item. Então, depois de fazer o sorteio, eu vou mandar pra pessoa uma mensagem, vou tentar entrar em contato com ela pelos dados que ela deixou lá, onde ela se inscreveu. Se inscreveu no Twitch, no YouTube, no Facebook. Se deixou o e-mail lá também, eu acho que tem uma opção que fica o e-mail. Então eu vou entrar em contato com essa pessoa e também vou deixar no comentário aqui do vídeo em questão. Na segunda eu vou fazer uma publicação e vou deixar o nick dela lá também, pra ela poder entrar em contato e esgatar o seu prêmio, que é isso aqui. Certinho. Então é isso mesmo, espero que gostem do conteúdo que eu vou mostrar pra vocês agora. A gente vai fazer algumas hunts, a gente vai pegar uns itens antes de entrar em bairro em passagem, acredito que vai ser muito útil. Ficou interessado? Só esperar a vinheta. E aí galera, eu voltei aqui. Eu tô com um problema de corromper arquivo aqui mesmo, tanto que eu perdi uma hunt aqui, infelizmente, que era essa hunt aqui, ó. Do ringworm que a gente faz lá, dá um lasco ao Wester Sand. Eu taquei a Immobilize nele e ataquei de longe, com duas carcatas de perto e o arco da friend longe, que ele é fraco a fuga, sabe? E depois, eu conversei com três petioneers também, vou deixar pra vocês aqui. Conversei com esse petioneer aqui que fica em frente ao aerodrome de abanastre. Conversei com o petioneer dessa caça que eu fiz, que fica lá em Lontown. E conversei com esse petioneer aqui que fica lá em Sand Sea. Outra coisa também, eu escolhi a segunda dos jobs. Não vai ser isso aqui em definitivo, mas eu vou fazer uns testes. O van, eu deixei o padrão, né? Red Mage e Karen. Deixei um padrão também que eu fazia com o Balthier. Vamos ver se vai ficar bom, se não ficar um mudo. A friend, eu deixei full Archer. Deixei ela Archer e Time Battle Mage. Vamos fazer uns testes. O baixo, eu deixei Knight e Monk. Então, eu posso equilibrar tanto o HP alto quanto a força alta. Talvez ele fique bem equilibrado e dá pra combar umas coisas futuramente. A Ashe eu deixei de Paladina. White Mage Knight, que a gente vai utilizar a... Como é que se chama? A Excalibur com White Rubes, pra ela ficar bem forte. E ela vai poder ter poder de cura também e vai poder equilibrar os dois estates dela. Muito bom. E aqui eu deixei Ulan, Red Battle Mage. Normalmente, o Ulan é com Black Mage, pra poder fazer o Dragoon, né? Dá pra utilizar o combo Holy Lance com White Rubes também. Mas uma outra coisa também que dá pra utilizar... As curas dela vão ficar fortes, mas depois esse Red Battle Mage, talvez eu mude pra algum outro tipo de Mage. Talvez pro White Mage mesmo, pra ela ficar full. Mas por enquanto dá pra deixar o Red Battle Mage. Não é em definitivo, eu tô fazendo uns testes, tá? O que eu consegui... Eu consegui uma Kikush Monji. E uma... Cadê a Kikush Monji? Ah, não apareceu nesse save. Mas aqui nós temos a Claymore. A Claymore eu consegui Purport. Vamos mostrar como é que eu fiz, é bem chato. Mas tem como. Eu abri Mosforan aqui... Pela seguinte maneira. Eu conversei com a Julai, que aparece aqui, que é uma moça. Depois eu vim pra cá, conversei com os dois soldados. Peguei um Chocoboa alugado e vim pra cima deles. Aí eles deixam a gente passar. Porque um deles não gosta do cheiro de Chocoboa e não quer pegar o cheiro de Chocoboa na roupa dele. Ele ficou impregnado muito tempo. A história é essa. E daí a gente consegue passar pra Mosforan. Eu não fiz a quest da Mulher do Dantro ainda. E aqui eu subi... Pelo mapa. Vou deixar o mapa na tela. O caminho que eu fiz aqui não é tão difícil, não. Perfeito. Umzinho pra cá, ó. Aqui tem dois baús que os senhores talvez queiram. Vou mostrar pros senhores quais. Peguei uma Thief Cuffs também, que fica no centro de Mosforan. Ah tá, esses caras aqui. Beleza, ó. O baú que aparece aqui, não apareceu, é o Golden Staff. Os senhores podem ficar tentando, saindo e voltando. E pegar quantos senhores quiserem. Não é sempre que pega, mas dá pra pegar com umas boas chances sim. Não precisa de... De Diamond Germulet. E esse aqui é a Kikush Monji. Que eu peguei de primeira agora. Que é uma Katana de 70 e poucos. Aqui talvez apareça o Ari Wolf, que é um Harry Game grandão. Ele tem 5% de chance de substituir algum desses lobinhos aqui. Né? Então, vai dos senhores. A gente pegar o Prime Pell. A gente tem que pegar uns 5 roubado dele. Tem que roubar dele. Pra gente poder fazer uma armadura leve. Só que a gente vai fazer isso mais pra frente, que é um pouquinho chato. Aqui na parte central. Mais ou menos aqui pro norte. Vai ter... Um chest. Acho que é aqui. Com a Thief Cuffs. E é 100%. Ela te ajuda a ter mais chances de roubar itens melhores. Então... É... Vai ficar muito mais fácil você conseguir um Harry item. Tanto de um comum, quanto de um Harry Game, né? Depois eu vim por aqui, ó. Eu acho que nem precisava tentar ficar matando esses bichos aqui. Ainda mais que vai aparecer uns bichos voadores bem chatos. Pode aparecer uns Sikis que vão tacar Berserk em você também. Super chato. Nossa, isso é horrível. Mas eu vou... Tem uma pedra aqui que você bate nela pra abrir um corte caminho ali. Depois eu vim pra cá, ó. Eu vou ruxar aqui também. Perfeito. A gente vem pra cá. Salica Woods. Tem um cristal pra cá, peraí. Tem um elixir, muito bom. Essa Claymore é uma espada muito bonita, né? Mostrar o caminho que eu fiz pros senhores. Os bichos aqui é chato, viu? Eles não atacam. Eles só querem tacar status negativo em você. Tô conseguindo cristal aqui, perfeito. A gente vai pra cá, ó. A gente vem nessa área aqui. Vai virar primeiro à esquerda. E nessa parte aqui. O lugar é esse aqui. A gente vai ter que matar os World Hairs aqui agora. A cada World Hair que a gente mata é 15% de chance de aparecer o Spee. Porém, a gente ainda tem que ficar procurando ele. Porque ele muitas vezes não aparece no lugar que a gente acaba de matar o World Hair, entendeu? E é um método chato. Aqui, apareceu. Meu Deus, eu te uso Confuse, velho. Nossa. Esse bicho é chato. Meu Deus do céu, viu? Perfeito, ó. Agora a gente tem que atacar ele... Com o Silent Shot do Baltir. Ele tem que ficar com o Silence. Vou tirar essa Gambit do Baltir, velho. Olha como é que é chato. Vou agir dar um Silence nele. Beleza, eu pego o Silence. Agora eu tenho que tirar essa aqui da Ashe porque ele fica fazendo isso. Ele fica utilizando o Berserk. Tira o controle. Mas, ó. Pegou o Silence e já é meio caminho andado. Agora eu vou ter que tirar a Friend e colocar o Van. Vamos desligar as Gambit de todo mundo. Vamos controlar tudo manualmente. O Van, em determinado momento, ele vai ter que... Seguinte, eu acho que eu posso pôr uma arma aqui nela aqui agora. O ruim é que o filho da mãe ainda fica dando target na Ashe. Eu vou aproveitar isso aqui e tirar ela. Colocar a Friend de novo. Vamos colocar... A gente vai ter que enfraquecer ele agora, né? Pelo menos o Berserk ele não usa mais, né? Chegando um Word Hair aqui. Ele não está com o HP crítico ainda. Vamos tirar a Kichurus. Não esquece. Colocar Sirius. Spee. Ao mesmo tempo, vou tentar jogar um Obelize nele. Ela erra sempre o Obelize, velho. Ela nunca acerta. Meu Deus. Miss de novo. Ela está errando, mas eu acho que... O Sleep dele talvez já... Já ajude. Isso. Aí sim. Ai, Jesus Cristo, viu? Galera aqui. Eu acho que eu vou conseguir achar o RNG agora. Claymore. Poach e Claymore. Conseguimos finalmente. Meu Deus, deu trabalho isso aqui, viu? É um bicho muito chato, cara. Na moralzinha. Bicho insuportável. Não acertava o Obelize. Não acertei nenhuma vez. E o Sleep eu acertei alguns, mas demorava demais. Ele tem muita vitalidade. É difícil de causar status negativo nele. Mas conseguimos ali. Pegamos a Claymore. Trabalho, viu, gente? Meu Deus. Bom, depois disso, eu acho que a gente pode entrar em Barheim, né? Eu vou ignorar esses bichos tudo. Não vou querer matar. A gente tem muito pouco MP também, né? Olha ali. 30 de MP, velho. Poucas magias que a gente usa e já era, né? A gente tem que construir uma fortuna e depois usar Turtle Shell Shocker, porque se for de outro jeito, não tem como você castar magia, velho. Não tem como. Tô indo agora pra parte central aqui. Tô indo agora pra parte central aqui do... A mulher do Dantro não vai estar aqui. A gente já fez duas coisas, né? A gente já pegou o 100 Clans Shells e já fez a hunt do Florian Cactoid. A gente trouxe aqui pra ela. Ela plantou ali atrás. É, a gente fez a... Começando de novo. A gente fez a hunt do Florian Cactoid. Conversou com o Dantro. Pegou o prêmio. Que é a hunt número 3. Pegou o Florian Cactoid. Trouxe aqui pra mulher do Dantro que fica aqui. E ela plantou já. Depois a gente conversou com ela de novo. Ela pediu 100 Clans Shells. A gente pegou umas aqui. E umas aqui, ó. Na margem reta ali que tem nessa outra área. Entregamos pra ela. Aí ela vai pedir um negócio que fica lá pra cima agora. Mas antes a gente vai fazer essa Site Quest aqui. É do Tigri. E do Husker, que é o pai dele. Que tá do outro lado lá. E eles não sabem porque eles estão demorando. Vamos lá. Aí a gente vai saber o que aconteceu ali agora, né. A gente vai descobrir. Tá cheio de Cactoid ali mantendo esse refém. Porque o filho do Cactoid Mestre sumiu. Os caras pra ser mantido refém por Cactoid tem que ser muito merda, né, mano. Vamos conversar com o Ruskel. Apareceu o Cactoid. O filho dele, vai falar que o filho dele sumiu. E a gente tem que buscar. Se a gente fez a hunt do Flora e do Cactoid, a gente consegue resolver isso. Enrolação essa parte aqui. Na moral, né, velho. Aí. Cortar. A gente vem aqui e conversa com ela. Ela vai falar que ela plantou a paradinha aqui atrás, ó. Aqui. Ah, e a gente pegou uns vidrinhos também que fica lá no Condantro, né. A gente fez... A gente plantou o Flora e do Cactoid. Entregou pra ela, plantou o Flora e do Cactoid. Pegou os vidrinhos, que é dois, que fica lá onde o Danto tá, que é em cima dos tonel. Pegou os St. Clan Shells. Agora a gente vai pegar os Valon Blossom Deal. Ao norte, que ela pediu. E na época a gente não podia ainda, né. A gente vai levar o Cactoid agora pra cá. Com isso aqui a gente vai ganhar um Wormfire Shot. E a barca começa a funcionar de novo. Então a gente pode fazer a travessia por aqui. Super útil. Vem pra cá, vai conversar com o Flora e o Cactoid Mestre. Devolvemos o filhinho dele. Dancinha. Eu não vou conseguir entregar, infelizmente, muitos vídeos pra vocês antes de viajar, viu gente. Infelizmente. Peço desculpas, mas... Tentei várias vezes. Algumas corromperam. Perdi muito tempo. Tem muita... Coisa pra gente acertar da viagem. É muito complicado. Pouch of Wormfire Shot. E mais uma graninha. Muito bom. Agora o que a gente pode fazer, galera... É pegar os Veio Blossom Deal. Não precisa ir lá conversar com ela de novo. Mas em uma hora você precisa ter conversado com ela, tá? Eu conversei faz tempo, no caso, né? Matar esse povo aqui. Aqui agora aparece o Wild Siren nessa parte. E aqui agora dá pra fazer Shane neles e tentar dropar o Bonnie Helm. Mas eu acho mais fácil você conseguir roubar no... No Trial, no 19 ou no 18. Do Ring Worm. É o estilo mais fácil possível. A Kaffran apanhando ali, ó. Dei arma pra ela também, né? Eu dropei um Long Loxi boa aquela hora e nem vi. O Burning Ball é mais forte. E eu pus o Golden Helm nela pra ficar meio que equilibrado, tá vendo? Pode tirar isso aqui dele já. Deixar a Tiff Cuffs com ele direto. E com ela, colocar isso aqui pra ela ficar mais fortinha. Porque, né, ela não tem tanta... Strange, digamos, né? Hermes 100. Os 42 fica ok de início. Depois fica mais forte. Desligar essa Gamba de Coelho também. Tem três aí um Blossom Teal que a gente pode pegar aqui, ó. Um é aqui. Pegamos um. Os únicos que pode pegar são as que crescem nas ravinas. Rávinas, pra quem não sabe, é essa fenda aqui que entra em duas pedras, né? Rávinas, né? Não especificamente essa. Matamos. A outra a gente tem que ir pro outro lado. Não dá pra subir por aqui, porque a gente não quebrou a pedra que tem ali. Seguinte, gente. Pode utilizar uma arma melhor com o Van, né? Quebrar licença só antes. Vem aqui, né? Isso é o Cross Blade. Dá pra pegar um Dragon Shield pra lá também, viu? Peraí. Berserker Bracers. Vou quebrar essa pedra aqui, ó. Tem um lugar aqui e dá pra pegar um Dragon Shield. Agora eu não lembro onde. Eu peguei no último save. Um ângulo aqui também. A gente vai pegar a última flor. Três é o máximo. Aqui. Veio o Boston, deu. Tem outra pedra aqui? Tem. Peguei um Dragon Shield. Um... Eu acho que é o Dragon Shield aqui. Agora eu não sei onde fica. Agora eu quero pegar, cara. Pô. Um Aether. Um Aether. Um Aether. Aqui não era. Era mais pra cá. Pra esquerda, sabe? Eu vou sair e voltar. Quem sabe aparece, né? Aqui a gente vai pra Mosforan High Waste aqui no norte, tá? A gente pegou bastante coisa. Vamos ver se aparece agora esse Dragon Shield. kend. 600 Guild. E lembro que era mais ou menos pra cima aqui também, viu? Pegamos o Diamond Helm Nossa, é bom, hein? Ó Caramba Heavy Armor 6 já, hein? Ó É pelo... Ele ficou aparecendo várias vezes Não quer dizer que dá pra farmar aqui, né? Eu não lembro onde foi o baú que eu peguei Eu acho que é esse aqui Mas tem que ficar farmando, né? Ele não vem sempre Tá mais uma vez ali, né? Vamos ver se nós pegamos o escudo E mais um Diamond Helm Obelisk É uma lança Pro Gil só, que droga Remedy Vamos ver baús do outro lado agora Parece ser um lugar de farmar equipamento, né, mano? Aether Gil Viking Coach Pegamos outra Viking Coach Dinheiro apenas O Belisk E o Baltir pode usar Ele tá de Yuland, né? Vamos ver se o Belisk Isso é forte Hum, não é fraca não Meia 8 Não é fraca, viu, mano? É boa Dragon Shield Bem aqui Dragon Shield É o nosso melhor Shield até agora, ó Shields 4 Dá pra gente ficar farmando As coisinhas aqui, né? Outro Diamond Helm Muito bom Ó Cara, muito bom Né? O Belisk Acho que a gente não precisa A gente pode focar no Diamond Helm aqui Vamos matar o Banga Pujilist aqui É, brinca Brinca com ele Pode pegar alguns Dragon Shield E alguns Diamond Helm é mais, hein? Pra lá Eu não consegui setar Eu peguei um Viking Coach Aqui, né? Aether Apenas Aether, né? Não dá demais Peguei aqui Popotion Aether Gio Monaster Vou tentar mais algumas vezes aqui Vai que a gente pega mais um item, né? Mas legal Aqui tem bastante item da hora, velho Bastante item legal Aqui é o Belisk, né? Mas o Belisk uma só tá bom Aqui eu não sei o item que foi, né? A gente não tá conseguindo spawnar de novo algo daqui Aqui foi o Dragon Shield Mas parou de aparecer agora Aqui é Diamond Helm Pegamos dinheiro apenas Aqui nada Aqui nós pegamos a Berserker Bracers, né? Será que o Dragon Shield ele para quando a gente pega um? Temos só dinheiro Ocean apenas Vai de novo Obelisk de novo Nada aqui Nada aqui É, o Diamond Shield pode... É, o Dragon Shield pegou de novo, ó Temos dois Outro Diamond Helm Diamond Helm pode parar O Dragon Shield eu acredito que também É, eu acho que a gente pegou bastante coisa, né, gente? Talvez o Diamond Helm seria legal pegar mais um Eu queria saber que itens já dá pra pegar aqui Que a gente tá pegando só dinheiro e itens, né? Aqui pegou um Viking Coach Aí, ó Pegou mais um É, esses baús aqui que eu tô pensando O que será que vem neles, né? O que será? Nossa, só Beliskia Dali embaixo não tá aparecendo mais Ether Dinheiro de novo Debaixo tem mais dois É, eu vou parar de tentar Acho que não já conseguiu item bom Ocean Ether Dinheiro Acho que tá bom Vamos finalizar esse aqui Caraca, o Van regaçou o bichão ali Em volta dessa pedra aqui, ó Dá pra farmar Ether também Tem uns baús que tem Ether aqui E não peguei só porque eu falei Mas ali dá pra pegar uns Etherzinho assim, viu? Ali vai pro War Tyrant Que a gente não tem o Wind Vane ainda Pra abrir ali, né? Uma preguiça de curar, é, velho? Ó, o Cactice leve 27 Um de Spell Mode Vou armar aqui uns de Spell Mode Depois Caraca, tirou 10k, velho Ó, Demons Bane Caramba, ele pegou bastante item legal, hein? 51, bonita, né? E nessa vilareja Tem uns baú pra gente pegar também, não tem? Tem um cartógrafo aqui, né? Um cartógrafo Vende os mapas aí Obrigado, viu? Travessar o rio Levar os Veoblossom rio Pra mulher do Dantro E a grande serpente skin Eu entreguei pra ela Que é aquela hunt da cobra Lá em Lúcio Mines, né? Ela é serpente azul De volta Conversa com ela de novo Vai falar que o viagem A gente tá aqui atrás A gente conversa Ele vai dar o Golden Amulet E depois só encontrar Encontrar com ele Na porta de Barheim Que ele Deixa a gente passar Obrigado, viu tio E galera, eu voltei aqui Agora eu tô gravando Até depois da viagem Fazendo um complemento Aquele vídeo Como eu achei que ele ia ficar Um pouco curto Eu tive muita frustração Porque eu perdi Uma parte de gravação Eu perdi coisas legais Porque eu perdi o início De muita exploração Eu tive que refazer Eu perdi Uma das hunts Que dá pra fazer Que é a hunt Do Ringworm Mas acredito Que não vai fazer Tanta falta Que é essa daqui Repetindo Aqui o Ringworm Ele fica Naquela área Anterior ao Cristal Laranja De Westercent A única coisa De chatinha Que ele faz É ficar jogando Imobilize na gente Mas a gente também Pode jogar Imobilize Nele E podemos usar As carcatas Pra poder Anular qualquer ação Então ele fica Sem poder fazer ação Nenhuma A gente já pegou Já fez a quest Da chave Que eu fiz Antes de viajar Porém Eu queria fazer Duas coisinhas Aqui Eu queria fazer Uma hunt Do Marilite Que dá pra fazer Talvez a gente Sobe de ranking Não tenho certeza A gente já é Vanguard agora Mas tem uma outra Coisa também Eu tive um comentário Que eu vou deixar Na tela aí Que é sobre Steals O comentário Foi do What a Crazy Pra roubar É só sair e voltar Agora os monstros Aparecem de novo Então Eu tinha feito E ele também Pergunta sobre a Scorpion Eu tinha feito um teste E isso funciona Depende da Depende da situação Eu vou testar Essa situação Antes de fazer Essa hunt Do Marilite Vou deixar A hunt Do Marilite Por último Um teste Legal que dá Pra fazer É isso aqui Vamos pra Dalmaska Westercent Dalmaska Westercent Muitos dos senhores Já sabem Que aqui Aqui tem um Hard game Chamado Lindbull Rolfe Que a gente Consegue roubar Dele A famosa Gladius Isso Nossa Até quem não é Como é que fala Quem não segue o canal Não é tão esperto Sabe Que isso Muita gente já chegou Nessa Nessa conclusão Eu vou fazer o seguinte Vamos matar aqui 20 lobos Que essa Esse é o trigger Pra ele aparecer Vamos matar 20 lobos Em Westercent Sem sair de Westercent No caso eu digo É o mapa inteiro E não apenas uma área Que teve um rapaz Que tava achando Que era uma área só Não precisa ser Shen Já matamos dois Agora quatro Seis Agora com esses dois Oito O alfa ovo Também conta Viu gente Oito mais três Onze Agora eu acredito Que o que a gente Matar aqui desse outro lado Vai ser o suficiente Precisa de nove apenas Já matamos onze Doze Treze Quatorze Ou quatorze Né Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Mais um apenas Vamos procurar Eles respawnam De vez em quando Caramba Vou queimar minha língua Por um wolf Aí você tá me tirando Ha ha Esperar um pouquinho Que alguns talvez Repareçam Se não Eu vou na área Aqui do lado Não tem problema Aqui ó Vinte Pô Deixa na mão não Beleza Matamos vinte Em Westercent Agora nesse beco Sem saída Aqui ó De Shimmering Horizons Acredito que seja Essa área O Lindybor Wolf Vai nos agradecer Com a sua presença O que a gente vai fazer É testar esse Harry Se apenas uma Saída e voltar Funciona Eu acho que isso funciona Aqui em lugar Depois eu vou explicar Para os senhores Tá Seguinte Vamos primeiro Limpar o Wolf Aqui Beleza Vamos dar uma despistada No malandro aqui Beleza Despistamos Vamos tentar roubar ele Você pode ligar As steals Sem parar Não tem problema Que também funciona Tem a Tiff Cuffs Então vai ficar mais fácil Além disso Também E eu Eu consigo Andar nas casas Aqui mais facilmente Então Eu o farei Mais um Já foi Beleza Agora eu vou tentar Dar um steal Aqui nele Lindybor Wolf Roubei a Gladius Roubei a Gladius De acordo com Ota Crazy Se eu sair Uma área e voltar Os steals Vão resetar Mas eu não sei Se ele disse Naquele lugar Específico Vamos ver Se eu tentar Roubar o Lindybor Wolf Agora Mesmo se eu não conseguir Vai falar Que tipo Eu não consegui Pegar o item Mas o item Ainda existe Vamos ver Se é verdade Deixa eu só Dar uma limpada Aqui no Wolf Enquanto isso Ao mesmo tempo Vou tentar roubar O Lindybor Has nothing to steal Então eu posso Ficar aqui pra sempre Porque ele não tem Nada pra se roubar Entendeu Mesmo saindo Uma área O steal não volta Porque o mob Não foi resetado Os mobs Só resetam Duas Duas áreas De distância Porém é o seguinte Ele é um Harigame Se eu sair Voltar Só que eu não matei Ele né Então ele pode Reaparecer Porque o trigger Pra ele aparecer É os 20 Lobos matados Sem sair de Wester Porém eu não matei Então eu não resetei ele Mas agora Eu saí Duas áreas E voltei Tem uma outra regra Pra Harigame Que é o seguinte Uma vez que você mata Um Harigame A maioria deles Há exceções Pra você fazer ele Aparecer de novo Você vai ter que Resetar o mapa Todo Alguns São exceções Mas a maioria É assim Lá Ele apareceu De novo Porém Acredito Eu que Não é o mesmo Vamos dar uma limpada Aqui primeiro Matar os dois Wolfinho Limpamos Eu já sei Que tem uma casa Que dá pra roubar Já Eu vou esperar Ele virar de costas Pra isso Meu amigo Vamos ver Se deu certo Deu certo Eu tive que sair Duas áreas Pra resetar O estilo dele E se eu não Matar ele Ele vai continuar Reaparecendo E eu vou conseguir Roubar Quantas e quantas Foram impossíveis Porém Vocês viram Que saindo Apenas uma área Voltando Isso não acontece Mas isso tem Umas diferenças Eu vou mostrar Pros senhores Agora Que é justamente Naquele Indugod Que a gente Estava enfrentando No vídeo Anterior Agora Voltei aqui Pra nossa Segunda parte Do teste É o seguinte Essa aqui Ela é uma área Eu vou pular pra naninha Essa Sand Sea Porque depois Eu vou testar isso Com o Indugod Que ele é um Harry Game Que aparece nessa Mesma situação A situação que eu vou Me referir aqui Agora é a seguinte Olha Essa área aqui Ela é uma área De limite Se você for pra esquerda Você já vai pra um outro mapa Então a ideia aqui É o seguinte Se eu Roubar um inimigo comum Ele reseta Se eu Se eu sair do mapa E voltar Sendo que Só tem uma área De distância E não duas Vamos ver Eu roubei aquele Aquele Urutaniança Então Eu saí uma área só E voltei Porém essa uma área Ela muda o mapa Entendeu Eu fui pro mapa diferente Vamos roubar aí O mesmo aqui agora E vamos ver Se ele tem uma outra coisa Pra roubar Também Ele não tem Então Mesmo saindo Pra um outro mapa Eu ainda preciso sair Duas áreas De distância Pra poder resetar Um mob Agora Vamos fazer o seguinte Vamos pro Pro Indugod Ele aparece nessa parte Aqui É Aparece nessa parte aqui Então vamos lá Inclusive agora Eu já posso até Explorar As Zertan Caverns Mas eu não Farei agora Se bem que eu poderia Pegar a Higa Blade Agora Mas é bom Eu me reforçar Com melhores armaduras Antes de fazer Essa proeza Não é muito inteligente Fazer isso agora Eles acreditam que A gente consegue sair Lá no Indugod Por aqui Não precisava nem Se essa é a saída Aqui Porque agora Acredito que Como é que se diz As pedras Que ficam nessa área Aqui Elas já vão estar Em um lugar Pra poder Seriam atacadas E dar espaço Ah, mas eu acho que sim Porque A pedra pra vir pra cá Ela fica de um lado só E o Van Tá enchendo a HP deles Kagenui Muito bom É, de fato A pedra fica pra esse lado Então do outro lado Eu não conseguiria vir aqui Mas de fato Pronto Está aí agora Inclusive A gente Teria chances De pegar A Imperator Scale Apesar de que Ahn Como que se diz É super difícil A gente pegar Isso aqui agora Já poderia ir lá Pegar Tentar um drop Mas vai ser difícil Beleza Agora é o seguinte Beleza galera Cheguei aqui Eu dei uma passadinha Aqui antes Pra dar uma Mini limpada Nos Nos bagoles Chatos pra caramba Ainda apareceu Algum aqui de novo O objetivo agora É a gente testar isso Nos Harry Games Inclusive ele já está ali Que eu já fiz ele aparecer Agora há pouco E não resetou ele Ele continuou ali Uma vez que ele apareceu Uma vez que ele apareceu Ele não foi resetado Mas se a gente roubar ele Será que ainda vai ser necessário Duas áreas Pra A gente poder roubar O mesmo item dele De novo O Harry King Vai carrega Carrega isso Consegui a Shielded Armor dele Agora é o seguinte Eu não vou matá-lo A gente vai sair Só uma área E voltar Vamos ver Se o Steel Reseta Saímos uma E voltamos Mais bagoles ali Consegui Ó Consegui as duas armaduras Que dá pra se conseguir aqui Beleza Dei uma limpada Nesses bichos Chatos Caramba O Indugood está ali Acredito que seja o mesmo Ele não foi resetado Mas será que o Steel dele Foi resetado Veremos Nota em tu Steel Então se sair uma área Sem matar ele Também não reseta Mesmo sendo uma área De limite de mapa Porém A gente viu lá Que dá pra gente matar E não precisa sair duas áreas Pra ele aparecer de novo Né Porque É A condição pra respawnar Um Harry Game É você sair do mapa Independente se sejam Duas áreas de diferença Ou uma Então ó Se eu vir aqui de novo Ele vai reaparecer E vai ser outro Lógico Porque eu já matei E vai dar pra roubar ele também Então né Essas são as regras De reaparecimento De respawn De Harry Games E de Como é que fala Da retentativa De roubá-los Né Digamos São Regras confusas Mas acredito Que temos um padrão Aqui agora né Apareceu Realmente apareceu Saindo apenas uma área E não duas Porque ele é um Harry Game E o E a condição De respawnar um Harry Game É apenas Sair do mapa Independente se for Em uma ou duas áreas De diferença E conseguir roubar de novo Entendeu Mas pra poder roubar de novo Eu tive que matá-lo Né E Se eu saísse duas áreas De diferença E voltar Acredito que também seria Resetado Vamos testar Vamos testar isso agora Vou matar aqui Agora É o seguinte Não vamos matá-lo Né Não vamos matá-lo Vamos sair duas áreas De diferença Pra poder Resetar E voltar aqui Eu fiquei em dúvida Lá em Lá em Lúcio Mines Eu não matei O Indugod Porém eu saí duas áreas E voltei Então eu resetei Totalmente a área Então pra você Resetar uma área Total Você precisa sair Duas áreas E voltar Mesmo Se for Numa travessia De mapas Né Digamos Aqui eu já tenho Um Engatilhado Aqui Isso que é o bom Do RNG Né Você sabe Quando vai vir Uns hard steel E outra coisa também A gente precisa ficar Exatamente no centro Da área Pro Indugod V Não precisa ficar No centro da área Ó Eu não consegui roubar Mas eu sei Que ele tem um item Porque falou Que ele não Copou de roubar E não falou Que ele não tem Nada a se roubar E aqui agora Eu vou começar A usar uma Gambit Que eu sempre tinha Né Quando eu não tinha O RNG Que é Pra roubar Hard Games Que é deixar o steel Sem parar Né O steel O full N Perdão Coloquei self Nossa Nada a ver Como que eu vou me roubar Mesmo Full N steel O N Aqui na primeira Steel E nosso amigo Baltir A mesma coisa O N Steel Como é um Rari Game Eu já mostrei Naquele vídeo De mecânica Ele só tem Um slot Pra se roubar Ele não tem Um item Pra se roubar Na casa De comum E nem na incomum Ele só tem Na rara Então se você Errar o steel Raro Vai ser como se você Não tivesse conseguido roubar É difícil Que você Só tem 3 ou 6% De chance De roubar Porém ao mesmo tempo É bom Vai ser uma questão De tempo Só Porque se você Por exemplo Se fosse um mob comum Eu quero roubar O que tá no raro Mas eu acabei roubando O que tá no incomum Eu teria que fazer Outro mob aparecer Esse aqui não Que só vai se deixar Roubando sozinho Uma hora ele vai acertar Pode demorar um tempinho Mas uma hora acerta Bora acerta Vamos lá Vou deixar aqui no automático Roubou Apareceu ali bem rápido Mas roubou Então né Acredito que Especificamos totalmente As regras de steel Aqui né Não é saindo Só uma área Voltando Que você vai conseguir A não ser Que você respawne Outro inimigo né Por exemplo Eu tive que sair duas áreas E voltar Pra poder roubar Ele de novo Porém pra poder fazer Aparecê-lo de novo E tentar roubar Uma área Basta né Porque tipo Se eu matei ele E ele reapareceu Uma área apenas bastou Porque era uma divisão De área E sair do mapa E voltar É uma condição Pra respawn De Harry Games Acredito que tenha ficado Né É um pouquinho complicado Mas Se você entender Nós vemos um padrão Aqui né Então Eu acho que Eu já conversei Com o Petionir Inclusive né Da hunt Do Maririt Então eu acredito Que a gente pode ir lá Agora E fazer essa hunt Até daqui a pouco Galera Voltei aqui E eu fiz a travessia Por dentro Empurrando todas as pedras E foi muito difícil Quase morri Algumas vezes ali Porque é o seguinte Agora vai começar A ficar bem claro Que Como a gente tem Um poder mágico Muito baixo Os nossos Cures São Pífios E a gente tem Muito pouco MP Então tipo Como um Cura Gasta quase 20 Aqui A gente não consegue Usar dois Curas Com uma barra De MP Então a gente vai ficar Muito limitado a isso Uma outra coisa Também É que a gente vai ter que Habilitar o mais rápido Possível O Catcher Hood De acessório Pra poder Ter muito dinheiro Ter muito dinheiro E utilizar o Turtle Shell Shocker Pelo menos nos healers Pra ele não ter que Depender daquela barra Mínima de MP Que eles tem Entendeu Então É um caminho Arduo E vai ser difícil A gente explorar Aquela parte de cima Eu tô vendo aqui agora A não ser que a gente Consiga umas armaduras Muito boas de início Porque as armaduras boas Vão Diminuir muito o dano Que a gente leva Então Consequentemente Menos curas Iremos utilizar Quem tem cura aqui Vai ser o Van Que é uma cura média Porque né A classe dele É Tá com ênfase Mais no No caçador Do que No próprio Red Mage A Fran tem Mas tipo Ela não tem nenhuma armadura mística Porque as classes que eu escolhi Pra ela não tem Então Esse cura Do Do Archer É um quebra galho Por enquanto Ela não é muito boa E o melhor Vai ser Do White Mage Mesmo Mas o White Mage Tipo É E dá pra castar mais curas Tá vendo aqui O tanto de MP Que ele tem Inclusive Vou ter que mudar A parte um pouco Eu vou tirar a Fran E vou colocar a Penelo Ela já tá equipada Com tudo certinho Muito bom Agora aqui é o seguinte Pro Marilite aparecer Nessa parte aqui A gente tem que ficar Cinco minutos Nesse setor Sem sair E não adianta acelerar Tem que ser Cinco minutos No relógio normal Então daqui a pouco A gente volta Quando ele aparecer Certinho Até daqui a pouco Ah galera Voltei aqui É necessário também Dar uma limpada Dos mobs Aqui Então até E ela é fraca A água Se eu não me engano Também Ela é suscetível A Confuse Blind Que é mais Des easy Mas des easy A gente não pode Infligir por enquanto Além de des easy Eu acho que ela também Dá pra castar slow nela Então né A gente Vamos tentar Colocar esses Estatos negativos nela Agora eu não sei Se você tem que estar Cinco minutos total Aqui na área Ou cinco minutos Após ter limpado Os mobs Se for isso Vou ter que esperar Bem mais tempo Não É realmente Eu limpei os mobs Ela apareceu Seguinte Aqui Vamos tentar castar Um status negativo Nela Slow Tem blind aqui Eu não tenho blind Com ninguém Deixa eu ver se tem blind Com alguém Só vir aqui Inventory Abilities Magia negra Blind Não tem com ninguém Então deixa pra lá Mas a gente pode Colocar Confuse nela Então Se você quiser facilitar Ela é fraca Ah, igual o tanto Tá tirando Se você quiser facilitar Pera aí Vamos tentar slow de novo Dá pra você colocar Os personagens que tiver A Karkata Não conseguiu acertar De novo Tá difícil Beleza Slow já ajuda bastante Eu tenho alguma Arma que dá Blind? Acho que não Ajudaria E é bom Deixar no Van Porque o Van Mas eu acho que ela Deve ser imune Mas tipo O Van tem um acessório Que as vezes ele consegue Dar parry E é o seguinte Agora que deu ataque Eu vou trocar aqui Colocar Azul Pior que Azul Vai dar metade do dano Né Então vou deixar Aca Genui Porque é o seguinte Todos os Eu acho que todas As habilidades aqui Ele vai Absorver só 50 Ele vai absorver É, ele vai diminuir 50% E a água Ele vai tomar 200 Né Que é o dobro Tá ficando muito forte Seguinte Quem tem a melhor Armadura aqui Vamos ver Viking Coach Viking Coach Então eu acho que A Maduin Gear É melhor Então ela pode Utilizar Self Decoy Perfeito É, estamos 300 em vez de 500 Perfeito Tá morto 22 LP Caraca Então galera Eu acho que é isso Né Tava faltando Bastante coisa Nesse episódio Mas agora Acredito que Olha que beleza Conseguimos subir Vamos lá ver Qual o item Então Antes de encerrar Eu acho que É válido Vamos lá ver Esse item É The Hunter Ele aparece bem aqui O Ringworm Não tem erro Só vim aqui Que ele aparece Por aqui Minha conta aqui É, então Tipo O primeiro lugar Que a gente foi Que é o Zirtano Caverns Na parte mais central Ali Eu já tive Uma noção Da dificuldade Que a gente vai ter Pro resto do jogo De início aqui A gente pega os armaduras Muito fortes Então vai ser bem de boa Mas depois Né E outra coisa também Galera Durante a viagem Encerrou o prazo Pra se inscrever Na promoção Eu vou colocar Pra gente Ah Nossa Foi pro San Si Que droga Encerrou o prazo Pra se inscrever Na promoção O sorteio Eu vou fazer Nesse próximo Fim de semana Né Até dia 20 Então Vai ser numa live E eu vou anunciar Nas redes sociais Que os senhores Seguiram E a gente vai ver Quem vai ganhar Essa cópia De Final Fantasy XII Aqui pegou o foco Vamos ver aqui agora Steel Polines Ah Te dá Float Né Steel Polines Mas ainda temos mais Hunts pra fazer Talvez a gente consiga O Catcher Hood Já com uma Né Daqui a pouco Talvez a gente consiga Catcher Hood Então galera É isso Espero que tenham gostado Desse vídeo Ficou um pouco picotado Mas acredito que É Eu ainda consegui Deixar bastante coisa boa E eu não quis Entrar em Barre Impest Ainda Porque eu quero Separar certinho Que as vezes Tipo Esses vídeos Pro ação Eles tem que ficar Num episódio certinho Acho que se ficar Em dois ali Talvez fique um pouquinho chato Lembrando também Esse fim de semana Até o dia 20 Sábado Domingo Eu ainda vou decidir Qual vai ser o dia Da gente sortear Essa Belezinha aqui Esse pra pegar foco Pegou foco Olha que beleza Vamos ver quem vai ser O ganhador Outra coisa também Depois que eu Consegui Ahn Sortear O vencedor Eu vou dar Três dias Pra ele Me responder Nas redes sociais Eu vou mandar Um sussurro Pela Twitch Se ele tiver A Twitch Se tiver e-mail Lá Eu vou mandar Um e-mail Se tiver O Youtube Eu vou tentar Procurar ele Nos meus inscritos Mandar uma mensagem Também Vou deixar Num comentário Fixado O nome dele Pra ele entrar Em contato Comigo E eu vou deixar Mas William Por que três dias? Porque é o seguinte Eu acho Que três dias Pra uma pessoa Ir e ver Que ela ganhou É um prazo Justo E aceitável Pra ver Se ela É frequente No canal Porque eu vejo Que tanta gente Frequente E as vezes Uma pessoa Que deu um Inscrito Deu um subscribe Há tanto tempo Atrás Depois não volta A ganhar Em vez Dessas pessoas Que são Bem frequentes No canal Que participam Bastante Eu acho Que talvez Seja um pouco Injusto Então a pessoa Tendo três dias Acredito ser um prazo Bom De frequência Aqui no canal Ela vai conseguir Entrar em contato Comigo E eu vou conseguir Mandar o jogo Pra ela Então três dias Eu acho Que é um prazo Legal E William Depois de três dias Se a pessoa Não tem contato Eu vou fazer Um novo sorteio Certo Então é isso Mesmo galera Eu Agradeço novamente Por vocês Ainda conseguirem Ainda estarem Me seguindo Mesmo depois De alguns Contratempos Eu viajei um tempo Tive que Ficar um pouco Fora Porque minhas Férias normalmente São em novembro Minha esposa Depois ela veio Ficou um pouco doente Minha filha Caiu uma obturação Dela durante a viagem Tive que levar No dentista Então essa semana Foi um pouquinho Corrido ainda Fora os leilões Que eu faço Pro meu primo Então Ficou um pouquinho Um pouquinho De trabalho também Então por isso Que eu fiquei um tempinho Sem poder gravar Então é isso Espero que tenham Gostado desse vídeo A gente mostrou Bastante coisinha Antes de poder Entrar em Barrem Passage Então a gente Tá um pouquinho Preparado Infelizmente Eu perdi um pouquinho De conteúdo Peço perdão Senhores Mas acredito Que o que eu mostrei Aqui ainda Talvez ajude Os senhores Certinho Então é isso Agradeço muito Por assistir esse vídeo Espero que tenham gostado Se puder compartilhar Com alguém Eu agradeço demais Falou Até a próxima E tchau 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 Tchau